Música Na noite deste sábado, dia 22 de novembro, o Salão de Eventos Agape Recepções e a Agência de Modelos do Brasil realizou o show para a escolha do garoto e garota Fazuki. Na oportunidade, aconteceu o desfile da coleção Verão 2015 da Fazuki Jeans. O público presente, bem diversificado, entre empresários, familiares dos modelos de três estados, Alagoas, Salvador e Pernambuco, assistiam o desfile que contou com a presença da modelo nacional Arícia Lima, da agência Uau Model Management. A TV Replay entrevistou os modelos vencedores que disseram como foi participar do reality show. Foi uma grande experiência na minha vida, que atingiu várias metas, que passou das minhas expectativas. Para mim foi uma oportunidade enorme, estou muito feliz por ter participado junto com meus amigos. A nossa modelo nacional, a agência Uau Model Management, a agência Uau Model Management, a agência Uau Model Management. Música 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 É uma expectativa muito boa, passei por isso um dia e estou aqui avaliando as meninas em questão de postura, simpatia e beleza. É uma experiência tanta. É muita dedicação, muita paciência, a convivência junto com as meninas não é fácil, tem que ter muita atitude, tem que ter muita paciência, tem que ter muita determinação e muito foco. Não, foi muito fácil, não foi nada fácil, porque tipo, cada beleza é diferente, cada simpatia, cada postura é muito detalhe, entendeu? Para decidir quem vai ser a garota e o garoto fazer. Foi ótimo, foi um sucesso, porque é um trabalho que já vem sendo realizado há cinco anos, trabalhando com a Ari, né? E nesse momento é uma interrealização, porque a gente está lançando novos modelos para o mercado, né? Isso aí é muito gratificante, novos rostos, novas garotas aí para brilhar, né? Então isso é excelente, é ótimo. A receptividade foi maravilhosa. Maravilhosa, né? Para a realização desse evento, o reality show, pela primeira vez no Agreste e no sertão pernambucano, né? Para atingir a todo o Nordeste, vindo candidatas e candidatos, né? Participando de um treinamento efetivo durante dez dias. Então isso vem colaborar bastante para todo o Nordeste. Sendo pioneiro junto com a Fazuki, que há cinco anos viemos trabalhando e surgiu essa ideia maravilhosa de ser pioneiro no Nordeste. Bem, isso fez abrir as portas, né? Para que todo o Nordeste possa participar aqui dessa linda casa maravilhosa de um curso de treinamento. Não só para a carreira de modelo, como também para a carreira de ator e atriz. E brevemente estaremos abrindo as inscrições para o curso e a próxima edição do reality show de 2015 para 2016. Então ser realizado nas próximas estações e coleções da Fazuki, junto com as modelos do Brasil. E revelar talento para o cenário nacional e internacional. TV Replay, o que é bom se repete.